Como todo mundo sabe, eu posso simplesmente, com um A10, atacar os Anos Mavericks contra qualquer tipo de aula. Tem vários sabores de bomba aí no A10C, e pra mim o mais prazeroso é usar aquelas apelonas CBU que tem os paraquedinhas. Não tem nada mais satisfatório do que usar o canhão no A10. Então como é um vídeo de tática, eu não vou ficar mostrando o comando, eu vou apertar o Master Mode botão, vou entrar no canhão. E aí, vou atacar aqui nesse Waypoint. Presta atenção que eu tô com o Gunpack acionado. Bom, eu vou atacar esses caras aqui, e eu marquei ali, borcamente com o capacete. Quando esse PAC tá acionado, ele trava os sistemas hidráulicos da aeronave pra ele concentrar a mira. Isso é muito bom, não é ruim. Só que, por exemplo, numa coluna, que é esse caso aqui, ele me trava. Mesmo eu movimentando o joystick, o avião vai ficar concentrado na posição... Que você apertou o gatilho, e fica difícil movimentar a aeronave. Por exemplo, aqui... Mesmo que eu tento, ó, não consigo... Ter uma velocidade... Nesse movimento. Mesmo assim, né, o canhão é potente, e ele acabou ali acertando 4. Então, agora eu vou desligar o PAC, jogo tudo pra baixo, aqui continua verde... E aí, o nariz da aeronave fica bem mais solto. Na hora que eu começar a atirar, é só dar uma puxadinha pra cima... E aí, deu pra ver que o movimento é muito mais rápido. Inclusive, eu deixei uns caras ali andando... E aí, eu consigo não trocar a ideia... Então, deu pra pegar a ideia... Como que funciona o sistema com colunas ou com boios. O A-10 ele consegue atirar a partir de 2 milhas. E a Xilkas consegue atacar, revidar ou atirar a partir de 1,3 milhas náuticas. Então eu tenho uma boa distância para providenciar esse ataque. Lógico que no mundo real eu não sei se um piloto se arriscaria dessa forma. Mas aqui no VCS é uma prática que eu uso faz muito tempo. Como dá pra ver aqui eu tenho uma Xilka. E aqui na marcação eu tenho outra Xilka. O ideal é quando você sabe a posição do inimigo. Principalmente contra SANS, AAA, SANS de curto alcance, com mísseis que seguem o calor. Então nesse ponto eu já vou passar aqui minha contramedida e o sistema tudo pra manual. Vou deixar em AAA e acionar o PC. Vamos lembrar que 2 milhas eu começo a atirar e 1,3 eu tenho que sair fora. Vou começar a atirar. 1,6 eu já saí fora. E nem deu chance pra Xilka. Eu vou pro outro waypoint. Eu vou alinhar o meu avião. Tá alinhado. ICM continua operando. E vou sair fora. E vou sair fora. Essa é uma outra condição. Também dá pra executar com a Xilka. Mais uma vez, eu não sei se um piloto na vida real faria isso. Mas com o uso das contramedidas flare, o ECM e o canhão, dá pra atacar o SANS. Então aqui estão as 3 estrelas, o SA-13. Então aqui eu vou mudar pro manual. Dá um clique com o botão direito aqui. Veja que eu tenho 10. Eu vou pôr 99. 9, 3, intervalo de 75. Tem que saber aonde a defesa inimiga está. De alguma forma que você identificou, seleciona as contramedidas e vamos pra cima. Seleciona o canhão. Não precisa desligar o PAC. Tem que ser bem concentrado. Contramedidas. Duas milhas. Mantenha o sangue frio. Dava até pra ter atacado, né? Uma continuou viva. Ela vai atirar novamente. Lembrando que ela só tem 4 tiros, né? Parei com a contramedida. Ela não tem mais mísseis. Agora contra blindados é uma condição bem mais difícil. Quanto mais moderno é o blindado, mais difícil é de destruir o mesmo. Então tem vários tanques, né? Que é o MBT, Main Battle Tank. E aumenta aí o desafio. Eu separei 3, um T-55, um T-72 e o T-90. O indicado pra atacar tanque é sempre pela parte de trás. O tanque você começa a atirar a partir de 1 milha. E quando der meia milha você consegue sair fora. O primeiro vai ser o T-55. Pá, aqui é acionado. Ainda mais contra o tanque, né? Tem que concentrar. 1 milha. Tem um dano alto nele, mas continua vivo. É até tranquilo acertar. O difícil mesmo é furar a blindade. Vamos pro T-72. Vou segurar mais. Vamos pro T-90. Para finalizar, galera, tem a questão dos alvos em movimento. Mais uma vez. Porém, nós vamos acertar eles vindo na transversal. Quando o veículo vem da direita, lógico, a mira é essa linha vertical. E na esquerda, consequentemente, essa linha aqui. A única diferença vai ser a velocidade do veículo. E aí, conforme o treino, você vai virar mestre nisso daqui. Eu vou tentar acertar o primeiro, que está vindo agora da esquerda para a direita. Até segurei ali a imagem para conseguir perceber aonde foram os tiros. Tentar acertar o de trás. 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 E é isso aí. Deu para entender. Esse é o vídeo do A-10. Com as táticas. usando o canhão e se tiver qualquer crítica, elogio, sugestão fica à vontade aí nos comentários valeu, até o próximo